Você pode ter defeitos, viver ansioso, ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode evitar que ela vá a falência. Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. É importante que você sempre se lembre de que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios e compreensões e períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oase no recôndito da sua alma. Ser feliz é agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, curtir os pais, é ter momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos magoem. Ser feliz é deixar de viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de você. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para confessar, eu preciso de você. Ser feliz é ter a capacidade de dizer, eu te amo. Desejo que a vida seja um canteiro de oportunidades para você. Que nas suas primaveras, você seja amante da alegria. Que nos seus invernos, seja amigo da sabedoria. E quando você errar o caminho, recomece tudo de novo. Pois assim, você será capaz e será cada vez mais apaixonado pela vida. E descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Aproveitar as perdas para refinar a paciência. As falhas para esculpir a serenidade. Usar a dor para lapidar o prazer e os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Pois a vida é um espetáculo imperdível, porque você, você é especial. Pessoas especiais, sabem dividir o seu tempo com os outros. São honestas nas atitudes. São sinceras e compassíveis. E sabem que o amor é parte de tudo. Pessoas especiais, tem coragem de se doar aos outros. Sem nenhum interesse oculto. Não tem medo de ser vulnerável. Acreditam que são únicas e gostam de ser o que são. Pessoas especiais se importam com a felicidade dos outros e ajudam a conquistá-la. Pessoas especiais são aquelas que realmente tornam a nossa vida mais bela e mais feliz. Você é especial!